As instituições sociais pedem ao Governo a redução da taxa da segurança social. Isto numa altura em que esta taxa se encontra bastante próxima da do setor empresarial. Enviada a 4 de novembro e com 121 assinaturas, a carta remetida ao Primeiro-Ministro expõe as dificuldades que o setor social atravessa e apresenta uma proposta. A redução da taxa de segurança social que se encontra nos 22,3%. As mais de 113 instituições particulares de solidariedade social e outras entidades sem fins lucrativos consideram este valor demasiado próximo dos 23,75% das empresas. Não querem deixar de lado a importância do setor empresarial na área social, mas sim que o Estado tenha consciência e faça uma distinção clara entre ambos os setores. Para os signatários do documento, a medida sugerida é uma solução justa, razoável, viável e adequada. As instituições da área social estão também disponíveis para reunir com o Governo e esclarecer eventuais questões sobre os problemas que o setor atravessa. Ressalvando que, sendo em conta o contexto que a sociedade está a viver, estas entidades têm um papel importante e incontestável no país e não podem depender tanto dos donativos que nesta altura têm sido cada vez menos. A carta foi enviada também a outros ministros, mas até agora apenas obtiveram resposta da deputada Inês Sousa Real do PAN. Ainda há pouco mais de três semanas, o setor social realizou uma greve em Lisboa e no Porto com cerca de 70% de adesão. Exigiam melhores salários e a valorização das carreiras. Inês Sousa Real do PAN Obrigado.